É vibe público inglês, né? Você desce, uma escadinha, tá no subsolo ali, embaixo do chão, inferninho, o bagulho pegando fogo, a galera bem louca. Eu estou super feliz com o dia de hoje, assim, porque a obra, a obra realmente, assim, o objetivo da obra é abrir espaço realmente para as coisas novas, né? A obra, apesar de ter 20 anos, a gente tem envelhecido, que quando a gente abriu a gente já era velho, já tinha 20 anos de carreira antes de abrir a obra, nesse mundo. Mas eu acho que o grande foco nosso é perceber também que a gente sozinho não passa nada. Isso desde o início, a gente sempre se associou. Foi muito legal, eu gostei muito da noite, o som estava legal, o espírito da galera estava bacana. A gente está começando com essa nova banda, mas eu sinto que aos pouquinhos a gente está plantando a nossa sementinha e quem sabe para onde ela vai brotar e para onde os galhos, os arbustos vão crescer. Espero aqui para um lugar legal. A gente estava com um pouco de receio porque a gente está tocando há pouco tempo juntos, né? Esse é o meu terceiro show com a Oceania, a galera falou de um muito, né? Todo mundo estava falando, depois que a gente desceu do palco, todo mundo falando, porra, é do caralho, já conhecia ou não conhecia, achei a energia muito boa. Então isso surpreendeu muito a receptividade da galera. E eu acho que isso é o diferencial do público da obra também, o público que abraça o artista, né? Por mais que ele não tenha vindo apenas para ver aquele artista. Cara, eu não sei o que os caras fizeram, assim, mas eu senti a energia do lugar, assim. É a nossa quinta vez aqui em BH, a gente nunca tinha tocado aqui e, assim, só a energia é muito forte, menina. Eu acho que, não gosto nem de falar isso, assim, mas, tipo, para mim foi um dos melhores, ou talvez o melhor, sacou? A gente já tocou em lugares bem maiores aqui, mas a energia daqui foi bem diferente, assim, contagiou. Ah, sem palavras, não sei nem o que dizer, assim, foi muito foda, velho. E para a gente vir o primeiro show da Vivendo do Oce fora da sua casa, que é Salvador e São Paulo, e chegar aqui e acabar os ingressos antes da gente entrar na casa foi do caramba, assim, para a gente não ter outra energia. E a quem estava aí estava afim de curtir e estava afim de mostrar para quem veio também, de cantar alto, emocionar a gente, que a gente também se emociona, né? Um salve de palmas para essa casa, que está alimentando cada vez mais a cultura alternativa e rock'n'roll de BH, é nóis! Obrigado!